Gente, no mês de abril, a Patrulha do Consumidor fez uma blitz no supermercado da gente, né? No bairro Itaim Paulista, aqui na capital. Depois de uma denúncia de falta de higiene feita por um consumidor, o Celso foi lá e encontrou muita sujeira. No açougue tinha resto de carnes, as câmeras, as câmaras frias, né? Estavam enferrujadas, só pra você ter uma ideia. E alguns produtos do estoque, né? Estavam lá, impróprios para o consumo, né? Estavam lá, ninguém sabe por que que estavam lá, né Celso? Não podiam nem estar lá. O supermercado foi lacrado, passou por uma grande reforma. Reportagem pra você entender, vai. Vamos ver o que aconteceu. Bom, nós estamos de volta no supermercado da gente. Como vocês sabem, pra gente é ponto de honra. Para a patrulha, inclusive para o PROCON certificar que quando a gente volta, as coisas estão em ordem. Eu tô aqui com o Gilmar, o subprefeito aqui do Itaim. E nós estamos voltando no supermercado, que você se recorda. A gente fez uma reportagem aqui e encontramos algumas irregularidades. Vamos ver? Onde você manipula, você não pode ter lixo. Né? Olha lá. Não, aquilo que o senhor chegou aqui, a gente já ia tirar fora. É, mas então, mas não pode estar aqui, não pode. Eu sei, mas não pode estar aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, isso daqui não pode. Olha o estado que isso daqui tá. Olha a sujeira. Isso é uma falta de higiene danada. Quando você vai fazer descarte, como esse daqui, tem que ter tampa, tá? Há quanto tempo vocês não limbram isso aqui? A gente tava o dia inteiro. Peraí. Vou fazer uma pergunta de novo. A carne pra estar endurecida do jeito que ela tá aqui, preta, ela tem mais de dias aqui. Então, como é que ela ficou preta desse jeito? Você é um profissional da área, né? Você não vai publicamente dizer que a carne fica preta em horas. Ó, tá grudado, ó. Tá grudado, ó. Eu vou tentar tirar, ó. Ó, ó. Você não pode dizer pra mim que isso daqui tá aqui. Olha só. Olha aqui, ó. Tem na fuma lavagem. Ó, ó. Tá preto e grudado, ó. Ó. Provavelmente, a gente vai esperar a vigilância sanitária, mas provavelmente esse açúcar não vai poder continuar funcionando nessas condições que eles estão aqui. Ó, produto velho largado aqui, com inseto, tá vendo? Olha, ó. Com inseto. Nem sei se isso daqui tá na validade ou não. Isso aqui tá vencido. Essa parte aqui que tá colocada aí, tá tudo impróprio pra consumo, essas mercadorias aí. Bom, mas se tá impróprio pra consumo, você tem que te descartar e deixar longe daqui. E esse tá impróprio pra consumo? Não. Não? E como é que tá no mesmo pallet? Tá no mesmo pallet, você concorda? Esse daqui, leite bom pra consumo. Isso daqui, impróprio pra consumo. Tudo isso impróprio pra consumo, ó. Ó. Você não pode fazer isso. A limpeza aqui tá muito ruim. Muito ruim. É, tem que tá pintando não. Então, é, precisa pintar, precisa limpar, né, esse ferrugem todo que tá em contato com os alimentos. Né, e você vê que você tem alimento in natura aqui, ó. Aí tá pingando aquela água que tá ali em cima, ó. A água que tá ali em cima, tá pingando em cima do alimento, é, e tá tudo enferrujado, ó. Você precisa separar, entendeu? De um lado você coloca o produto in natura, o hot fruit, e do outro lado você coloca os secos. Não encosta um no outro. Olha aqui, tá tudo encostado, tá vendo? Então, veja bem, ó. Essa laranja tá estragada. Ela não devia tá no descarte de lixo seco, de papelão. Ela tá totalmente estragada. Se tudo cai aqui no chão, né, se tudo cai no chão, ó, aí, ó, tá tudo estragado, ó. Nelson! Nelson! Gente, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. O supermercado vai ter que ser fechado por falta de condições de higiene. Valeu! A volta é nossa obrigação, não é verdade? Então vamos até lá agora, porque a gente começa já com o Gilmar mostrando pra gente a documentação, que é a parte da prefeitura, se já foi regularizada. As informações que a gente tem são que, dos consumidores, é de que o supermercado está totalmente mudado. Então vamos ver agora se realmente isso aconteceu. Já tá aí o William nos aguardando. Tudo bem, William? Vai. Tá bom? Me disseram que tá tudo bom agora aí. Agora tá. Tá tudo resolvido. Fez uma reforma geral? Fez uma reforma geral aí, tudo de acordo com o que foi pedido aí. A documentação tá em ordem? Documentação, tudo de ordem, Celso. O mercado atendeu todas as exigências, o que diz respeito ao alto de vistoria do corpo de bombeiros e também às instalações que estavam precárias na questão de segurança. Estamos em mãos aqui, tá tudo certinho. Aqui é o processo do supermercado? Isso, aqui é o processo, logo, de vistoria das instalações elétricas, ART, tudo o que foi feito, o cabeamento. Aqui tá tudo assinado pelo engenheiro, com todas as normas técnicas, né? É como é a determinação da prefeitura, enfim, tudo, e do corpo de bombeiros também. Ótimo. Podemos ver agora? Então, vamo lá, vamo entrar. Vamo lá. Tá até cheiroso, limpinho. Vamo lá. Cê quer ir já falando pra ele aí, Fernando? Já vi que tá melhorado, dando uma juntada aí no freezer. A câmera foi pintada também. Compreço com as coisas. Aqui a câmera foi pintada. Tudo bem? É, agora melhorou bem aí. Ó, aqui melhorou bem, hein? Ó, tudo bem? Agora sim. Melhorou bem? Vamo fazer a mesa de inox e o dole pé também foi pintada. Vissou. As câmeras também foram trocadas azulejos. O... Tá bem melhorar. A prateleira também, a prateleira de inox. Ó, trocaram o piso todo aqui, ó. Fizeram as mesas aqui de inox, deixa eu... Pra não enferrujar mais. Melhoraram bem a situação. A câmara... Câmara fria. Quer abrir pra gente? Pintada ela também. Câmara fria foi toda pintada, arrumada. O piso tá arrumado. Tá tudo limpinho. Tudo pintado. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Com licença. Aqui, ó, gente. Abra aqui pra mim. É, aberto. É, aberto. Tudo pintado. Fogo. Tudo de inox agora, não tá nada enferrujado mais. É, tudo armazenado da maneira certa. A temperatura tá de acordo, tá com a... É. A gente ainda tá melhorando mais. Ó lá. A temperatura acabou de abrir. Menos nove, mas... É porque nós abrimos e tá aberto por causa do tempo. Vai abaixar mais. A gente ainda apeitou ela também. Esse ferrugem. Arrumaram aqui tudo. A câmara... Com licença. Ó. Câmara fria toda arrumada. A temperatura tá boa. Aqui, ó. Aqui, ó, são os refrigerados. Ó, a mercadoria em próprio para consumo. Aqui é o descarte da mercadoria. Tá separado já, olha aí. Tá separado, tampado. Parabéns. Parabéns. Tá... Tá bem feitinho. Parabéns. 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 Melhorou muito. Nossa. Tem... Tem nem... Nem o que falar. Outra coisa, né? Parabéns, gente. É melhor trabalhar assim, não é? Tem? Tem que manter assim, né? É, agora tem que manter, né? O lixo lá coberto, fechado, tá tudo em ordem. É. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês a vitrina. Tudo... Tudo com data de validade. Já toda tabela nutricional. Tudo organizadinho. A data de pressionamento, tudo bonitinho. Olha aí, ó. As carnes tudo arrumadas. Estava escura, né, senso? Aquele dia, a carne ali. Estava bem escura ali. Agora, a gente tá vendo aqui as carnes todas... Você trocou até a lâmpada aí, não foi? Trocou, trocou. Tudo arrumadinho. Tem coisas que a gente tem que falar e parabéns a gente tem que dar. Aqui o Antônio, o chefe do açougue. Vocês se lembram dele? Olha a sujeira. Isso é uma falta de higiene danada. Quando você vai fazer descarte, como esse daqui, tem que ter tampa, tá? Tá bom. Há quanto tempo vocês não limpam isso aqui? A gente trava o dia inteiro. Pera aí. Vou fazer uma pergunta de novo. A carne pra estar endurecida do jeito que ela tá aqui, preta, ela tem mais de dias aqui. Então, como é que ela ficou preta desse jeito? Você é um profissional da área, né? Você não vai publicamente dizer que a carne fica preta em horas. E dura desse jeito. A gente veio aqui e fez a fiscalização. Olha como tá bonito isso daqui agora. Tudo organizado, vocês viram aí tudo limpinho, maravilhoso. Então, você falou que ia fazer, parabéns. Obrigado. É assim que se faz. Obrigado. Parabéns. Valeu. 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 Aqui, ó. Fintaram tudo aqui. A gente já mostrado. Olha, tá tudo organizado aqui. Vamos ver o estoque agora. O caixão da Covisa não voltou aqui, né? Ainda não. Não, né? Ainda não. A gente não conseguiu trocar o piso porque tem que tirar fundo, mas tem que dar um bão da outra camada porque eles botaram um pouco. Não, mas o importante é só. O importante é aqui, ó. Tá tudo suspenso. Então, vocês têm condição de limpar por baixo, né? Aqui era aquela região onde tava tudo sujo embaixo, etc. O produto deteriorado, né? O problema de trocar o piso, vocês podem fazer com o tempo. Mas o importante é vocês terem acesso ao local, olha, que tem as frutas aqui. Elas estão separadas agora. Antigamente tava misturado. As frutas estão do lado de cá, tô vendo, ó. Do lado de cá, o depósito dos secos, né? Então, de um lado molhado, de outro lado seco, tudo organizadinho. Aqui a gente tinha o lixo que era descartado aqui, ficava aqui. Aqui tá tudo arrumadinho, ó. Não fica mais dentro do setor. Não tem mais. Essa linha de impróprio que tava junto. Tudo organizado. O importante não é estar tudo pintado. O importante é estar limpo, o importante é estar preservado, entendeu? Tá organizado. Sem sujeira. E tudo isso tá contemplado agora, né? Sim. Mudou muito. Muito bom. É assim, né? Com certeza, Celso. Importante a sua visita. Visita do Marcos. Nos ouviram. E isso traz também pros outros comércios uma lição, né? Acho que é importante pra nós e pro Itaim. Até porque a gente tem bastante, né? Não só a gente, mas também o subprefeito, tem recebido uma quantidade grande de reclamações. E nós vamos fazer umas fiscalizações aqui no Itaim, não é verdade, Marco? Com certeza, viremos. Vamos fazer. Vamos tomar o Itaim como foco com nossas fiscalizações. O pessoal se prepare pra que quando a gente chegar as coisas estejam em ordem. Porque se não tiver, a gente vai ter que tomar providências, entendeu? E também que não é difícil. Quando o estabelecimento se propõe a acatar as nossas orientações, fica muito mais fácil, não é difícil, entendeu? E os funcionários vão trabalhar com maior segurança e a população vai se beneficiar de tudo isso, né? E vão se sentir melhor, né? Porque no ambiente limpo, no ambiente organizado, sempre higienizado, sempre as pessoas vão trabalhar melhor. Eles fizeram aqui um espaço que a gente tinha pedido para os produtos impróprios para o consumo, que serão devolvidos geralmente para os fornecedores, né? Então eles fizeram aqui, ó. Ó. Pintaram aqui, tudo organizado. Mercadorias impróprias para o consumo estão obedecendo. São mercadorias que estão ou com data de validade vencida ou que foram abertas. Então, e aqui essas mercadorias que vocês estão vendo, que tem que ficar separado da mercadoria que é colocada à venda, justamente para devolver para os fornecedores. Porque os fornecedores repõem essas mercadorias, não é isso? Exatamente. O Marco está chamando a atenção que carvão não tem prazo de validade. Não tem mesmo. Não tem, mas o saco está violado, o consumidor já não vai querer levar, né? Porque está rasgado o saco. Aí, ó. A parte do PROCON também era verificar preço. A gente está vendo que tem preço em todos os produtos. O importante é ter o preço, né? Às vezes você pode ter o preço que não está no código de barras, mas está aqui o preço. As pessoas têm que ter informação do preço. É importante que o consumidor saiba quanto ele vai pagar e que o preço que está aqui é o preço do caixa. A temperatura está ok. Olha lá. A temperatura está entre 3 e 4 graus. São refrigerados, eles têm que estar, ou resfriados, eles têm que estar nessa temperatura. Exatamente. A padaria, tudo com rótulo, tudo feitinho. William, a padaria também melhorou muito, hein? O que vocês fizeram aqui? Conta pra gente. Está tudo organizado, né? Tudo com rótulo bonitinho. Limpeza total, né? A... A... Como é que se diz? A produção... Está aqui, ó. A produção de pães, tudo limpinho, organizado, né? Os fracionados aqui, pouca coisa fracionada, está certo. Não pode fracionar demais. Aí quando acaba, você fraciona de novo, não é isso? Está aqui, ó. Com as datas de validade e com parte do rótulo original. E aqui, o fracionamento e o preço que o consumidor vai pagar. Está certo. A balança limpinha, está tudo arrumadinho aí, está limpinho. Parabéns. Meninos, boa noite, tudo bem? Está melhor trabalhar assim? Está melhor. Está melhor? Está? Então, está bom. Os molhados estão todos aqui organizadinhos. Olha! Mudou, né? Esse é outro mercado. Mudou da água para o vinho. Com relação à questão da Alvará, que isso é uma questão da subprefeitura, né? Cada um tem a sua atribuição, né? Marco a questão do direito do consumidor, então as coisas afetam ao PROCON. A vigilância sanitária, eles já cumpriram. Eles vão voltar aqui, eles tinham dado 30 dias, cumpriram antes para resolver o problema. E a parte da prefeitura, a cargo do subprefeito, eles resolveram tudo? Resolveram. 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 Dias depois, viu Celso? É tanto a VCB, né? Que é a vistoria dos bombeiros. Nós tínhamos problema de fiação também. Tínhamos. Bastante disso. Inclusive lá no estoque lá. Exato. Eles resolveram, né? Colocaram toda a proteção, trocaram a fiação. Então, nós fizemos a vistoria, né? O que era de responsabilidade da subprefeitura. Eles atenderam. Então, nós não temos nada, nenhuma OBS aqui para destacar, não. Eles foram bem eficientes no que foi destacado. O advogado da empresa, parabéns, tá? Obrigado, Celso. Pela reforma geral que foi feita aqui, pelas adequações. O supermercado está de parabéns. Obrigado. É assim que a gente constrói e eu tenho certeza absoluta que a população que frequenta aqui agora está feliz com o que está vendo. Sim, eu quero agradecer a Rede Record. Quero agradecer a vocês, doutor Marco, doutor Celso, doutor Gilmar também que nos atendeu. Pegou no pé, mas fez o papel dele. Eu quero agradecer muito. Deixar bem claro, inclusive, que na outra reportagem a gente encontrou algumas coisas erradas, mas não encontramos nada que estivesse ruim, né? Vencido. Nós não encontramos. Os produtos que estavam vencidos, eles estavam descartados, descartados, só que estavam armazenados de forma errada, né? Eles deveriam estar separados como estão agora. Vocês já viram, tem um local só para os produtos que vão ser descartados, que os fornecedores vêm buscar. Então, eu queria registrar isso para ficar claro que era essa situação. Tá bom? Parabéns. Eu posso dizer agora que está bom para todas as partes, não é verdade? É verdade. Concordo. Estando bom para todas as partes, Celso Ruz Romano, na Patrulha do Consumidor. Tchau. 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 Tchau.